Aí, gauchinho, se liga na nova. Tá aí, gauchinho, tem uma tensão ainda mudada? E aí, mano? Tem uma família que tá fazendo aniversário, tá ligado? Mas o pai dela é osso, mano. Aí eu não vou poder encostar. O pai dela é aqueles caretão, mano. Mas ela pediu pra você ir pra lá? Pediu. O pai dela é embaçado. O pai dela é osso, embaçado. Nossa, é complicado, né? Mas vamos pra lá. Vamos pra lá, né? Vai ficar uma feliz ano que você vai, mano. Vamos cortar lá, mano. Leva um gorola pro velho lá e fica tranquilão lá, de boa. Deixa o cara curtir o meu gorau. Você dá uma tensão lá pra ela, mano. Tá muito feliz com sua vida, mano. Vamos pra lá. Só faz esse bumbum flutuar. Atenção, meninas. Podem se preparar. Para na posição que o gauchinho vai mandar. Taca a bunda aqui, taca a bunda lá. Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda. Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda sem parar. Taca a bunda, 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 taca a bunda Para na posição, faz esse bumbum flutuar Atenção meninas, podem se preparar Para na posição que o gaúchinho vai mandar Taca bunda aqui, taca bunda lá Taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, sem parar Taca bunda aqui, taca bunda lá Taca bunda, taca bunda, taca bunda, sem parar Taca bunda aqui, taca bunda lá Taca bunda, taca bunda, taca bunda, sem parar Taca bunda aqui, taca bunda lá Taca bunda, taca bunda, taca bunda, sem parar A moreninha toca aqui, a loirinha toca lá A moreninha toca aqui, a pretinha toca lá Taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, sem parar Taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, sem parar Para 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 L weighted Obrigado.